O que que ela, o que que ela quer? O que que ela tá querendo? O que que ela, o que que ela quer? O que que ela, oi? O que que ela, o que que ela quer? O que que ela tá querendo? Pau na xereca mesmo, pau na xereca mesmo, vai! O que que ela, o que que ela quer? O que que ela tá querendo? É, pau na xereca mesmo, pau na xereca mesmo. Obrigado.